Fala, galera! Falando um pouquinho aqui sobre o concurso do Mapa, que vai ter vagas aí para auditor, fiscal agropecuário, técnico e agente. A gente vai comentar um pouquinho aqui sobre o Raio-X, a movimentação, se estará ou não no concurso nacional unificado e vamos embora, vamos correr aí para chegar competitivo nesse concurso, tá? Meu nome é Rafael Barbosa, eu sou auditor fiscal da Cefaz de Pernambuco, mas já fui analista judiciário do TRT21, da DPU, já fui militar também. Estou aqui desde 2017 falando a mesma coisa, se vocês fizerem um estudo raiz, sem firula, sem perfumaria, batendo edital e repetindo o estudo, vocês conseguem tornar a aprovação de vocês inevitável, tá? Agora vai desenvolver a paciência, a disciplina, porque é o que faz diferença para a galera que quer passar em concurso, tá bom? Vou fazer essa análise breve aqui para vocês, quem tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o link com os coleguinhas, tá bom? Mas bora lá! Então o que a gente tem aqui para o Mapa? O Mapa está confirmadíssimo aí no concurso nacional unificado, tá? Isso é uma coisa boa, porque a gente tem a certeza de que o concurso vai sair agora, né? A banca vai ser definida ainda, saiu o regulamento agora, né? Vai ser definido, então esse mês agora de outubro é um mês decisivo. Requisito nível superior vai ter para auditor fiscal, agropecuário, agente e técnico. São 440 vagas, é vaga pra caramba, tá? E os salários muito bons, partindo aí de 7.436 para agente e técnico e 15 mil iniciais para auditor fiscal agropecuário. Então a presença está confirmada. Aqui a gente vai ter, ó, para auditor fiscal agropecuário, para especialidades de agronomia, farmácia, medicina veterinária, química, isotecnia, 200 vagas e para a gente de atividades agropecuárias, 100 vagas, tá? Para a gente de inspeção sanitária, industrial e de produtos de origem animal, 100 vagas também e técnico de laboratório, 40 vagas. Lembrando, eu faço acompanhamento para o mapa, tá? Quem quiser fazer o acompanhamento, o coaching individual, fala com a minha equipe aqui, ó. O WhatsApp é esse aqui, ó, da minha equipe, 811-997, 9, não, 9, 9, 4, 5, eita, e agora? Agora pegou. Eita, deixa eu ver aqui. Agora pegou, ó. Porque o professor esqueceu o WhatsApp, mas é normal, né? Vamos descobrir isso agora. 9, 9, eita, o branco que deu agora. Aqui, ó, 9, olha assim, 9, 8, 3, 8, 7, 4, 5, 4, 9, vou colocar aqui embaixo, 9, 9, 8, 3, 8, 7, 4, 5, 4. Ó o branco aí que deu, rapaz, quando dá um branco assim já era. Mas vamos lá, então esse é o contato para você contratar o programa de coaching, lembrando que eu faço com o programa de coaching individual, então você pode ser iniciante, avançado, intermediário, eu vou trabalhar de acordo com a tua bagagem, tá bom? Mas bora lá. Então, requisitos para auditor fiscal, cadê? Para auditor fiscal agropecuário, a gente vai ter aqui nível superior, tá? Em nível de graduação, concluído na área específica, né? Conforme a edital, agente de atividades de ensino médio, ensino médio técnico em agricultura ou agropecuária, o agente de inspeção é ensino médio completo ou equivalente, aí não precisa do técnico, e o técnico em laboratório tem que ter formação específica em nível médio, tá? As remunerações, salvo auditor fiscal que é o auditor fiscal federal agropecuário que é 15.897, os demais cargos 7.436. Pessoal, isso aqui é auditor fiscal, mas não se confunde, não é área... Deixa eu botar a câmera para mim aqui, para explicar melhor. Auditor fiscal agropecuário não é área fiscal, CFAG, ISS, não é conciliável. É uma coisa que eu sempre falo, eu poderia estar... Dá para conciliar tudo? Não dá. Por quê? É um concurso muito importante, tem uma galera boa estudando para ele, e se você quiser conciliar e começar a estudar tributário e tal, as matérias da área fiscal de tributos misturado com a matéria específica do mapa, você não vai conseguir nenhum nem outro, porque tem muita matéria específica aqui, a maioria das... Não tem nenhuma relação com a arrecadação, com a parte tributária. Então, não confundam alhos com bugalhos, beleza? Beleza, igreja? Aí, a remuneração aqui, ó, dos nível médio e técnico. Então, começando aqui, ó, padrão A, né? Vai de R$ 8,400 a R$ 8,800, tá vendo? E o auditor fiscal agropecuário, o subsídio aqui vai de R$ 15,894 a R$ 22 mil. No portal da transparência, a gente tem auditor fiscal no exercício de julho de 2023, com líquido de R$ 16 mil, aqui, tá vendo? Remuneração bruta básica de R$ 22 mil. Enfim. O último edital foi 2017, tá? Banco é ZAF, afinado é ZAF, foi o nível superior também, e teve o AFA, né? Auditor Fiscal Federal Agropecuário, foram 300 vagas, salário de R$ 14.587. A gente teve provas objetivas e conhecimentos gerais específicos, discursivas e títulos. E as disciplinas foram, ó, língua portuguesa, 10 questões, língua inglesa ou espanhola, 5, direito constitucional, administrativo e ética, 10 questões, informática básica, 5, e os conhecimentos específicos, aqui, 40 questões. Aí, para vocês terem uma ideia aqui, ó, inspeção industrial e sanitária de origem animal, teve essa, né, a parte aqui toda de regulação, de inspeção industrial e sanitária, enfim, regulamento técnico da inspeção tecnológica e higiênico-sanitária de carnes, aves, regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e boas práticas na fabricação, né, porque é um auditor que vai atuar na indústria, né, de alimentos, enfim. E são conteúdos muito específicos, por isso que não dá para a gente trabalhar com a conciliação com a área fiscal tributária, tá, que é o auditor fiscal de tributos, aqui é agropecuário, então não tem nada a ver, por isso que eu estou dizendo para vocês, sou bem transparente nesse ponto. Teve prova objetiva, é discursiva, 100 pontos, é, sobre conhecimentos específicos e títulos, né, contando aqui, um para pós, um e-mail para mestrado, dois para doutorado. Quer organizar os estudos, quer ter mais eficiência nos estudos, sigam o método 4.2, com o método 4.2 vocês vão conseguir ter mais objetividade nos estudos, ele é sem firula, sem frescura e sem perfumaria, porque a gente vai usar só PDF, videoaula e questões, questões na medida certa, tá? É assim que a gente consegue bater o edital mais rápido, e o que vocês precisam é disso, né, eficiência para bater esse edital mais rápido, tá? Aí vocês vão dividir a carga horária de vocês em tempos, que é importante fragmentar entre 60 e 120 minutos, por matéria, não estudem uma matéria só por dia, e nem todo dia as mesmas matérias, criem dois grupos para alternar, e aí vocês vão fazer na alternância aí, quatro dias de teoria e dois dias de revisão. Lembrando que nos dias de teoria, a gente lê ou vê a videoaula e faz questão de fixação. Nos dias de revisão, a gente faz questões de teste e revisa o que errar. E a gente só altera a meta quando há a conclusão de umas 10 disciplinas. Você está na reta final para o mapa, claro, se você tiver bagagem, você pode fazer o estudo reverso já, vai depender muito da tua bagagem, tá? Você não precisa necessariamente começar tudo no regular agora se você já tiver bagagem, tá? Mas aí você tem que saber que o estudo regular, ele vai ser utilizado, ele é feito da teoria para as questões, e sempre na reta final vai ser naqueles assuntos que você ainda não domina. Porque o que você domina, você pode usar o estudo reverso. Já que você já tem conhecimento, já estudou alguma vez aqueles assuntos. Ok? Lembrar de se organizar para deixar a sua revisão de véspera, uma ou duas semanas antes da prova, tem que ter revisão de véspera, senão você não consegue performar bem na prova não, tá? Trabalhar a discursiva que deve ter no teu cargo estudando para as objetivas com esse olhar, né? Do que pode ser cobrado e deixar a lei no pós-edital para contratar uma equipe para te ensinar, para corrigir suas redações, enfim. Mas é importante que você, tendo o conteúdo, pratique, escreva textos, beleza? Cuidado com essa questão de estudar só os assuntos mais cobrados, que a galera fala muito sobre isso ainda, mas o que vai fazer você passar não é acertar os assuntos mais cobrados, é justamente acertar os menos cobrados, que é o diferencial. Porque todo mundo acerta os mais cobrados, né? Sai na frente, pega a vaga, quem estuda, quem acerta, o que todo mundo acerta e também o que todo mundo erra, tá bom? E no dia da prova, não se esqueçam de fazer a prova em camadas, tentar fazer a discursiva sem rascunho, certo? E não ir para o caminho aí da aprendizagem do chute, como eu vejo que algumas pessoas até recomendam, né? Aprender a chutar, não. Aprenda a matéria, chute é o desespero, beleza? Quem quiser vir para o programa de coaching, lembrando, é um acompanhamento individual, as metas são semanais, são elaboradas e enviadas via e-mail, mas vocês vão ter contato com o coach via WhatsApp o dia inteiro, se quiser, tem as lives restritas, enfim, pode me escolher, escolher a Juliana, o Walter, a Fernanda, o Paulo, vai ser muito bem-vindo, tá? E a gente vai trabalhar o edital para o mapa e, por que não, na área, a gente trabalhar também, em caso de reprovação, há aproveitamento das disciplinas para fazer o incremental para outros cargos da área, tá bom? É isso. Mas o foco agora é concurso nacional unificado, full time, coloca aí o máximo que você puder de carga horária, cancela a viagem, final de semana, feriado é para estudar e é assim que vocês vão conseguir. Estudar para concurso é isso, a gente tem que se lascar um pouco mais agora para não passar o resto da vida se lascando, não é isso? Vamos embora, qualquer coisa, é só falar comigo, deixa teu comentário aí e venha-se embora para o programa de coaching. Valeu! Tchau! Tchau!